Uma boa belada é uma planta Sequela um drink que molha a garganta Naquelas correm que alcança O menão não deixou de sonhar A coroa não vai aria Mas panela tá pampa No prédio mais alto de samba Com uma visão ampla Ela vai ver o filho decolar Jogado quando eu era criança Na adolescência eu quis ser escobar De repente que vem a mudança Eu preciso ir mais longe de onde eu quero estar Estudar ou trampar pro governo Por um terno no meio do inferno Vindo que tu perdi meu pai Se da brinde que eu posso ser o que eu quero Sem mistério sou bala na agulha Passa viatura sem B.O. Coronel O morado da favela preenche nela Que senhor tá no céu Vou na voraz cidade Vou rasgando a cidade Entre o bem e a maldade Sendo o espírito livre Vejo os menores da D Vejo os na faculdade Falou pra todas as idades Um nas escolas do crime Vou na voraz cidade Vou rasgando a cidade Entre o bem e a maldade Sendo o espírito livre Vejo os menores da D Falou pra todas as idades Os que tá na faculdade Os que tá na escola do crime Uma boa, bela, dama, planta Sequela, um drink que molha a garganta Naquelas corre que alcança O menor não deixou de sonhar A closua não vaiaria Mas panela tá pampa No prédio mais alto de samba Com uma visão ampla Ela vai ver o filho decolar Jogado quando eu era criança Na adolescência eu quis ser escobar De repente que vem a mudança Eu preciso ir mais longe De onde eu quero estar Estudar o campo Pra governo Por um terno no meio do inferno Vindo que tu perdi Meu pai se da frente Que eu posso ser o que eu quero Sem mistério Eu sou bala na agulha Faço a viatura Sem B.O. Coronel E o morado da favela Aprende nela Que senhor tá no céu Vou na voura a cidade Vou rasgando a cidade Entre o bem e a maldade Sendo um espírito livre Vejo os menores da dê Vejo os na faculdade Falou pra toda cidade Um nas escolas do crime Vou na voura a cidade Vou rasgando a cidade Entre o bem e a maldade Sendo um espírito livre Vejo os menores da dê Falou pra toda cidade Uns que tá na faculdade Uns que tá na escola do crime DJ Bulgas Lapidador de música bruta E aí Legenda Adriana Zanotto